Eu te convido assim nessa mesma posição, a nesse momento adorar ao Senhor um pouco mais e agradecer a Deus por a sua vida, olhe para você mesmo, saúde, bonito, aleluia, feliz da vida mas você que está triste, que entrou aqui triste, eu tenho uma notícia para você nessa noite tem alguém que se interessa por você, há 10 anos atrás eu era um cara triste, angustiado mas agora ando sorrindo pelos cantos, em meio às lutas, sabe porquê? porque tem um que vive e olha por mim, por isso eu convido você a adorar ao Senhor aleluia, porque você é uma raridade para Ele, aleluia só você tem a sua digital, só uma porque você é a raridade escolhida por Ele, aleluia por isso eu te convido a adorar a Ele não consigo ir além do seu olhar tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você o ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar então vai o pecado não consegue esconder o que? a marca de Jesus está onde? existe em você então vai o que você fez ou deixou de fazer escute não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui o que sabe fazer isso é mistério de Deus com você então clame você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de um fim se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer pra mim o ouro eu consigo só admirar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início Deus escolheu você sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é o espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso você é precioso mais raro que o ouro puro de um fim se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer você é o espelho que reflete a imagem do Senhor mas chore se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso mais raro que o ouro puro de um fim se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair aleluia diga pro seu irmão que está assim do seu lado seja um profeta de Deus nessa noite tem pessoas que vêm na igreja e acham que só quem deve Deus deve usar é só os pastores os obreiros mas eu quero te dizer algo pra você nessa noite você aí desacreditado se renuncia a todos os pecados da sua vida e se você se virar agora pro seu irmão do seu lado você mesmo pode ser usado por Deus então eu queria que você agora determinasse a vitória em sua vida e determinasse a vitória na vida do seu irmão botando a mão nele e dizendo assim ó você é o espelho que reflete a imagem do Senhor vai chore se o mundo ainda não notou isso já é o bastante isso agora fale pra ele e o ouro o ouro de um filho Deus não desiste você não desiste ele está aqui pra oh glória a Deus se o mundo te fizer cair epa isso aí foi só ensaio foi só ensaio amém agora é pra valer agora é pra valer agora você levante a sua mão diga assim tá ungida por Deus tá ungida por Deus aleluia agora sim agora é pra valer diga você é o espelho vai e reflete a imagem do Senhor oh glória a Deus aleluia chore se o mundo ainda não notou isso já é o bastante Deus reconhecer isso quiser abraçar pode abraçar é precioso diga pra ele isso abraça chora junto diga nós estamos na casa de Deus é aqui que nós devemos chorar se entregar na presença dele aleluia se o mundo te fizer cair você é o espelho que reflete a imagem do Senhor você não chora se o mundo ainda não notou já é o bastante Deus reconhecer o seu valor você é precioso fale pra ele que é precioso e o ouro puro e o ouro puro de ouvir se você desistir Deus não vai desistir ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer aleluia 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 pode o mundo tentar te desistir mas aí eu tenho teu amigo aí e um amigo celestial aleluia quantos podem dizer amém e eu te convido pra encerrar mais um louvor pra nós encerrar tá gostoso esse lugar fale pro seu amigo tá gostoso esse lugar aleluia dê uma glória a Deus se tiver glória a Deus dá glória a Deus aí ah quem sabe não saia misturado com aleluia se quiser chorar irmão aqui é a casa do pai aleluia eu só não consigo chorar porque eu tenho que ministrar senão eu já estava chorando porque a glória é grande aqui nesse lugar aleluia e uma que eu estou chorando também aleluia mas chorar na presença de Deus não é feio feio é chorar cheio de pecado e não poder largar isso por isso eu convido você aleluia pra louvar o Senhor por toda a minha vida então vai diga ao Senhor te louvarei oh meu Deus pois meu fôlego vai pois meu fôlego é a tua vida é que eu vivo e nunca mais me cansarei vai forte e nunca mais me cansarei então adore aí aleluia posso posso ouvir a tua voz oh tua voz que ela é é mais doce do que o mel oh Deus vivo ele tira da onde e me tira até o céu oh glória a Deus isso diga pro ser humano e vai tirar aleluia e leva e me leva até o céu meu Deus já vi já vi fogo e terremoto pode ouvir o vento aleluia o vento forte que passou eu também já vivi já vivi tantos fredidos mas aí tem a voz de Deus aleluia mas sua voz me acalmou olha só o que ele faz irmão aleluia diga junto da ordem as estrelas calma e ao mar os seus liches diga eu me sinto tão seguro então abraça ele abraça ele aí abraça ele diga diga no teu colo altíssimo e tem um prato de vitória dizendo não há ferrolhos nem cortas que se fechem diante da sua voz não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade olha o que ela vai fazer olha o que ela vai fazer se acalmar vai se acalmar na tua vida oh Deus na voz daquele que tudo criou nossa palavra ou ela é pura ou ela é pura é pura escuto para os que nele creem então levante a sua mão e agradeçam ao nosso Deus obrigado Senhor diga para ele nessa noite que todos os problemas estão caindo por terra determina a tua vitória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo diga eu sou vitorioso na presença dele maior é o que está em mim do que está lá fora assim diz o nosso Deus aleluia por isso eu convido você para dizer a ele que se fechem diante da sua voz não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós só vocês e a tempestade o que ela vai fazer diga, diga, diga se acalmar na voz daquele que tudo criou pois a palavra é pura escuto para os que nele creem aplauda ele aleluia porque você crê na promessa aleluia